Oi pessoal, e aí, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vim trazer um pequeno aviso pra vocês, ok? Bom, esse vídeo aqui em preceria um canal Blog da Esther, que a gente iria fazer um botão do Fotos Tumblr. Bom, ela fez lá no canal dela e vai ser editado hoje. E eu vim dar esse aviso pra vocês aqui, por causa que vocês ficaram sabendo lá, que tava com um pouco de gripe, dor de garganta e tal. Enfim, eu não vou poder gravar o vídeo de imitando Fotos Tumblr, mas eu tô aqui pra dar esse aviso pra vocês, que as Fotos Tumblr que eu tinha imitado antes de gravar o vídeo, que é um negócio aqui, antes de gravar o vídeo, estarão lá na página do Facebook, ok? Porque assim, eu gravei as fotos, eu gravei as fotos, eu tirei as fotos antes de eu ficar doente. E eu não tinha gravado o vídeo. Aí eu ia gravar o vídeo, só que aí eu fiquei doente e não vou mais gravar, aí eu vim dar esse aviso pra vocês. Então, lá no canal do blog desse sério, vai ter as fotos. E na minha página, vai ter as fotos que eu imitei. Na página dela também vai ter, ok? Bom, pessoal, foi esse o vídeo. Espero que vocês vejam as minhas fotos, porque ficaram lindas, muito parecidas mesmo. Desculpa por eu não gravar imitando. Não sei se minha voz tá um pouco ruim, tá? É que eu não sei se tô falando baixo ou alto, não sei. Na minha opinião, eu acho que tô falando um pouco baixo. É que é estranho. Acho que a minha voz tá estranha, não sei. Mas, enfim. Bom, gente. Um big beijo e até o próximo vídeo. Tchau. E não esquece de ver as fotos. Fotos lindas. Vocês ouviram? Fotos lindas, né? Sério. Mas é muito trabalho de tirar as fotos. Então, deixa um like nesse vídeo pra mim, ok?